Bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Hoje a Feitiços de Pano tem uma surpresinha para você. Nós estamos aqui com a Silvia Cioato e eu, Maracouto. Hoje nós vamos apresentar um lindo vestidinho de Natal. Sempre, é claro, com aquela modelagem perfeitinha, né? Então, olha só a pecinha que nós vamos fazer hoje. É este vestidinho muito fofo para pendurar na sua árvore de Natal ou para vestir a bonequinha que você gosta. É um prazer estar aqui com vocês. A gente fica muito feliz. Gente, deixa eu mostrar para vocês. Olha a graça dessa peça. Olha que bonita. Ela é toda dupla e ela apresenta essas pregas aqui na frente, ó. E é isso que nós vamos aprender a fazer hoje. Um vestidinho de Natal com essas preguinhas, né? Bom, hoje, qual que vai ser a nossa surpresa? Primeiro aqui, né? Para o canal do YouTube, nós vamos nos apresentar. Meu nome é Maracouto, eu sou designer da Feitiços de Pano e há 18 anos eu sou enfeitiçada pelo mundo das bonecas. Agora é a vez dela se apresentar. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Silvia Cioato, modelista da Feitiços de Pano e também metida é a designer aqui da Feitiços dos Hospitais. Pois é, sem a Silvia Cioato, eu não teria aprendido as modelagens que eu sei fazer hoje, porque em 2013 ela foi a minha professora de modelagem. E para você que conhece o nosso livro de grande sucesso, atualmente esgotado na edição física, que é o livro 12 Pietra, eu tive a participação e a orientação dela. E hoje o nosso grande sucesso nas nossas revistas, né? Esse sucesso tem ficado cada vez maior também graças a ela, que está sempre do meu lado, me ajudando, me ajudando. E como vocês queriam conhecer a cara, porque a voz maravilhosa de Silvia Cioato, você já conhece o que que nós vamos fazer hoje. Hoje eu vou ter o prazer de virar a Camera Girl, responder a esses comentários, estarei ligada com vocês e ela vai começar a aula. Então bora, bora, bora compartilhar, porque esse programa será muito especial, com mais um aprendizado de uma modelagem totalmente nova e diferente, para você que segue o nosso programa Feitiços com Maracolto. Muito obrigada para vocês que estão dando bom dia, bom dia, bom dia, porque agora eu vou sair de cena, vou puxar a minha cadeira para lá e ela já vai começar. Lembrando, lembrando que presentinho tem disponível aqui no nosso link deste programa e também na descrição do nosso canal do YouTube, você vai ter o molde na sua mão. Bom, e agora eu vou mudar de posição e como é que a gente faz? Ah, peraí, peraí, é, nós vamos tirar os comentários dela e agora faz comigo. Mas antes disso, deixa eu preparar aqui o meu dispositivo para ler comentários e responder. Vamos ver se eu vou ser rápida igual a Silvia, né? Mas ela vai ficar no meu lugar, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, calma, calma, calma que eu tô entrando aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui. Ah, eu aproveito e vou compartilhar. E se a gente passar de 100 pessoas, porque nós estamos boazinhas, né Silvia? Estamos, estamos. Nós vamos fazer um sorteio, nós vamos fazer um sorteio. Peraí que eu estou a procurar o programa aqui. Esperar um pouquinho. Vocês estão compartilhando aí, gente? Muito lixo, deixa eu mostrar para as meninas. Vai mostrando, vai mostrando. Olha, quem tá chegando agora, olha que especial. Mostra as preguinhas, Silvia, olha de pregas hoje, gente. De pregas aqui, a gente vai fazer uma preguinha aqui embaixo, a gente tá o meu dedo aqui, ó. Tem um detalhe, tem uma prega que ela sai lá de cima. Agora sim. E ela faz um detalhe aqui, então o caimento do vestido, né? Vai ficar bem especial. Tá? Lembrando as meninas que estão chegando agora, então o vestidinho é esse. Na descrição, tá? Desse vídeo já tem o link para baixar. Então já pode clicar ali, já pode baixar esse molde. E depois, quando eu colocar também no YouTube, para o pessoal do YouTube, vai estar também o link na descrição. Ali tá dando direitinho, mas não tô conseguindo puxar o vídeo aqui, ó. Pesado. Ih, a internet tá devagar ainda. Tá devagar, quase parando. Consegui, consegui. Olha lá, não entra para mim, ó. Não entra para mim assistir, ó. Que coisa, gente. Cadê essas feiticeiras e feiticeiros? Nós vamos ter aula com a profe Silvia Seuato hoje. Isso aí. Oba, eu vou compartilhar para a Mara. Se eu ganhar, ganhei. Isso. Isso aí, ó. Vamos começar, então? Ah, deixa eu tirar. Tá tão bom aqui, quentinho. A gente tá a quantos graus agora? Hoje de manhã, quando eu saí de casa, tava quatro. Agora acho que esquentou um pouquinho. Deve estar uns dez. Mas tá meio frio ainda. Tá frio, tá frio, tá frio. Ok, então. Com licença. Depois eu volto. Tenham uma boa aula. E hoje eu vou aproveitar, enquanto ela vai dando a aula, para me cumprimentar e dar bom dia para todo mundo. Coisa que, normalmente, ela não deixa. Ah, tá aí. Baixa, 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 baixa. Vamos lá. Enquanto que a Mara se prepara ali para ficar na parte da câmera, né? Respondendo as meninas. Hoje eu sou o Camaragirl. Um, dois, três. Começando. Vamos lá. Então, primeiro, meninas, como a Mara sempre fala, a gente tem que ter um cuidado especial com o nosso molde, tá? Hoje eu fiz um molde bem especial. O molde, ele tá inteirinho. Então, não vai precisar. Vamos ver que não tem emenda de lateral, não tem emenda de ombro, tá? Então, vai ser um molde bem especial, tá? Lembrando que, né? Como eu sempre falo para vocês, né? Molde não é para ficar guardado na gaveta, é para produzir. Eu fiz o meu molde aqui, tá? Num papel mais durinho. Já recortei. Então, eu peguei aquilo que a gente manda para vocês, tá? A gente recorta, tá? Quem quiser, quem se sentir mais à vontade de já fazer, porque vocês vão ver que aqui tá escrito dobra do tecido. Na hora que tu for cortar, tem que cortar aqui na dobra do tecido, tá bom? Então, assim, o que que acontece? Quem se sentir confortável, já faz o molde inteiro. Já faz aqui a parte espelhada e já faz ele inteiro. Se vocês não entenderem alguma coisa do que eu falar, vocês pedem. A Mara também vai dar pitaco aqui e vai falar para vocês, tá? Outra coisa bem importante quando a gente trabalha com modelagem que tem prega, tá? Isso é bem, bem importante. Vocês vão ver, eu vou tentar mostrar aqui. Aqui em cima, ó, eu fiz um pequeno pique, um vezinho que a gente diz, um pequeno vezinho aqui, ó, em todas as partes onde eu vou fazer o encontro para formar a prega. Isso é bem importante fazer no molde, porque na hora que tu for cortar isso aqui, tu já faz o piquezinho com a tesoura e facilita bastante. Ou, como a gente vai fazer aqui, que eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer a marcação com uma caneta marcadora. aqui também, vocês vão ver que tem uns furinhos aqui, ó, que eu fiz, inclusive até, ó, eu fiz com uma agulha grossa, vocês podem usar isso também, porque às vezes o furador é mais complicado. O furador, ele, ou tu não consegue chegar aqui, ou tu vai acabar amassando o teu molde. Então, olha que interessante, tu pega aqui uma agulha, ó, sempre que tu tiver que fazer uma marcação de furo no teu molde, ó, passa uma agulha e fica o teu furinho ali. Então, quando a gente for botar em cima do tecido para marcar, a gente só vai com a pontinha da caneta e faz a marcação bem tranquilo. É importante que o teu molde seja perfeito para o que a gente vai fazer agora na peça. A gente vai, de repente, ver a câmera aqui. Deixa eu ver com a Mara aqui o que a gente vai... O que, minha querida? É que eu tô lendo os recadinhos aqui, beleza? Eu quero mostrar para a menina... Já vai ter sorteio, Silvia. Hoje passou de 100, legal. Ai, obrigada, obrigada, meninas. É, para quem perguntou ali, a Ana perguntou, esse vestidinho, ele veste as bonecas dos nossos programas, certo? Aqui ele tá um pouco curtinho, mas você pode aumentar, certo? Isso. Você pode fazer um pouquinho mais comprido, inclusive, no molde que nós estamos disponibilizando para vocês, nós aumentamos um pouco, nós fizemos ele um pouco mais compridinho, ok? Isso. E dá para botar até uma renda mais comprida, se alguém quiser, de repente, né, aumentar e a gente vai... E agora a Silvia vai começar. Bom dia para todo mundo. Olá, Alessandra. Alessandra, hoje você vai ouvir só a minha voz. Bora, bora começar, né, Nilceia? Eu vou só baixar aqui, meninas, a câmera, que eu quero que vocês verifiquem o que eu tô fazendo no... Aqui. Quer que eu te ajude? Não, só para elas verem. Acho que aqui ficou certo, aqui assim, vamos ver. Aqui, meninas, ó. Vocês viram que eu falei da importância, então, né, de ter aquelas marcações e também os furos. Por quê? Aqui o meu tecido já tá cortado, eu vou pegar minha caneta marcadora aqui. Meu tecido já tá cortado, ó, direito com direito, tá? E aqui tá a minha dobra do tecido. Minha dobra tá aqui assim, ó, tá? Então, você vai pegar o seu molde, tá? Se você tiver feito o seu molde inteiro, tá? Aí, você pode trabalhar com a peça aberta, sempre no avesso, fazer as marcações. Eu vou colocar meu molde, vocês vão ver que tá bem certinho, ó, com a peça que eu cortei. E vão fazer as marcações. Vou marcar aqui, aqui, todos os furinhos aqui, ó. Tem que fazer essa marcação, é muito importante, senão depois você vai se perder quando for fazer as pregas. Ajeita bem, ajeitadinho, ó. Faz ali um pontinho no Vzinho, aqui também. Então, todas essas marcações têm que serem feitas. Aqui eu vou mostrar pra vocês, vou reforçar um pouquinho, pra pegar na câmera, senão vocês não vão conseguir enxergar. Deixa eu mostrar aqui. Olha eu fazendo sinal, eu quero falar igual ela faz comigo. Então, vocês observaram, gente, a importância de seguir corretamente o molde. Onde o primeiro passo será estudar o seu molde e reproduzir corretamente cada detalhe, né? Ana Albuquerque, ela não é tímida nada. Ela se faz de tímida. Então, agora, ela já fez as marcações. Então, observem como é importante reproduzir o molde. Principalmente, se a gente for falar de pregas. Essa será a nossa primeira aula de pregas. Porque muitas pessoas têm muita dificuldade em fazer as pregas, correto? E hoje nós vamos aprender a fazer uma prega muito charmosa. Inclusive, eu vesti a minha calça de pregas hoje. Depois eu vou mostrar pra vocês a prega da minha calça, né? Inclusive, essa calça aqui, quem fez pra mim foi a minha modelista Silvia Cioata. Eu vou mostrar pra vocês a prega na minha calça. Sim, esse vestidinho, ela vai ter botão nas costas, Nilceia. Para que a gente possa trocar a roupa das nossas bonecas. Eu que conversei, Sandra Lourenço. Conversei com Gertrudes para que ela se comporte bem. Porque a Silvia gosta de trabalhar na máquina dela, profissional. Que fica lá atrás, no cantinho da costura dela. Eu espero que ela se comporte, hein? Meninas, torço porque... É, porque a senhora falou que a culpa vai ser minha. Então, nós vamos ter que desfilar aqui na casa e levar ela pra máquina dela. Espero que isso não aconteça. Bora, bora, bora continuar. Bora lá. Então, ali onde eu parei, né? Fiz todas as marcações. Aqui eu tive que virar, porque o meu molde não tá inteiro. Virei aqui o molde e fiz as marcações também na outra parte, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem. Então, a gente vai fazer quatro pregas, tá? Quatro pregas. O meu vestidinho, já fiz as marcações aqui, ó. Todo o meu molde, ó. Olha como ele fica inteirinho assim, ó. Deixa eu virar ele de cabeça certa e não... Aqui, ó. Todo o meu molde. Fiz com as marcações. Como que a gente vai fazer pra fazer a prega, tá? Eu vou pegar aqui com vocês um alfinete. É sempre bom um alfinete. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês onde é que tá o pontinho. Você pega o alfinete, enfia num dos pontinhos e sai ali no outro, ó. Aqui. Você vai tá fazendo o quê? Você vai tá fazendo uma dobra, tá vendo aqui, ó? E aí você prende o alfinete, tá? A minha costura, ela vai ter que começar lá nos vezinhos, que eu também vou encontrar um com o outro, tá? Vou botar o meu alfinete e ela vai ir até o ponto lá embaixo. Ai, Silvia, mas eu não consigo, tenho problema, costuro torto. Não dá certo. O que você vai fazer? Você vai botar primeiro os alfinetes, pega uma reguinha, vou pegar a minha da Feitiços de Pano, né? Nossa reguinha super especial da Feitiços de Pano. Então, tu bota a régua de um ponto até aquele outro e faz um risco. Minha caneta marcadora, ela vai desaparecer depois, então não tem problema nenhum. Aqui, ó, eu vou fazer uns risquinhos aqui. Vou fazer um risco contínuo só pra vocês verem, tá? O que é que a caneta falhou um pouquinho? Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, aqui. Pra quem tem destreza, tá? Pode, pode, não precisa fazer esse risco, tá? Eu aconselho a fazer pra quem tem uma certa dificuldade. Porque como ela não é uma prega bem retinha, ela vai abrindo pra dar o volume embaixo. Então, vocês vão perceber que vai ter a linha um pouquinho inclinada. Então, é mais fácil, eu acho, considero mais fácil pra quem tá começando. Coloca os alfinetes, faz um risco e vai pra máquina. Olha só! Então, ela fez essa preguinha, né? Que é uma prega que vai ficar, ela vai ficar embutida naquela costura e depois ela vai se abrir pra baixo daquela costura. Então, agora, o que que a Silvia vai fazer? Ela vai costurar de lá de cima até o pontinho marcado, ok? Com certeza, as meninas da caneta. Ela vai mostrar como que vai ficar. E esse vestido, ele vai ser composto de quatro pregas. Duas na frente e duas na parte de trás. Então, ela está agora costurando a primeira preguinha. Mas ela vai fazer mais uma preguinha para quem não entendeu de novo. Para quem não entendeu, né? Então, prestem bastante atenção. Então, aqui, ó. Aqui tá a minha costura, ó. Pra quem não conseguiu ver a costurinha, ó. O meu avesso, então, ele fica assim. Ele fica com esse morrinho aqui, ó. Deixa eu fazer assim, então, vocês vão entender, ó. Entendeu? Aqui tá a minha prega. Eu vou pra próxima prega. Minha próxima prega é a... Sempre trabalhar com o tecido, tu faz uma prega. Depois, tu vai pegando a próxima. Sempre nesse sentido. Pra também ser mais fácil na hora que tu for trabalhar na máquina. Então, minha próxima aqui. Deixa eu ver se a minha caneta marcadora não me deixou na mão. Não me deixou na mão. Então, lembrando. Entra no primeiro buraquinho. Sai lá no outro. Aqui, ó. Ó. Quando tu puxar, que tu vai fazer o encontro dos dois, tu prende. Alfinete, tá? E aí, aqui em cima, consequentemente, cada vezinho também vai se encontrar. A gente vai fazer da mesma forma. Eu vou riscar aqui, tá? Quem quiser, de repente, riscar antes, né? Mas eu gosto de fazer assim. Você vem aqui, você vai fazendo devagarinho. Você não tem como errar desse jeito que eu tô fazendo. Olha aqui, ó. Vou fazer o risco aqui, ó. Então, pra quem também fez o risco. E vou costurar aqui da ponta até o ponto onde a gente fez a marcação no molde. Então, vocês observaram que ela traçou esse risco, né? Até aquele pontinho que vocês realizaram. E que ela colocou o alfinete ali, ó. Atravessando os pontinhos para servir de guia, né? Então, ela tá fazendo agora a segunda prega, né? E vocês vão ver o charme desse vestidinho. Lembrando que esse vestidinho, ele serve no corpinho de todas as bonecas que foram apresentadas nos nossos programas. Aqui, no programa Feitiços com Maracolta. E olha ali, ela vai mostrar a segunda preguinha concluída. Ó, tá ali feita a minha preguinha, ó. Na frente, ó, fica assim. Olha o charme, aproxima um pouquinho do vídeo. Isso. Na frente, ela fica assim, ó, a preguinha. Tá pra dentro, a preguinha tá pro avesso, correto? E aqui, ó, a domina aqui dentro, ó. Olha o que que é essa preguinha. Olha a centralização. Olha o capricho da preguinha. E olha como ficou por trás. Muito legal. Então, olha só. Como eu falei, serão quatro preguinhas, né? Isso aí. Quatro preguinhas. Então, ali, pra você, você vai fazer... Quer fazer mais uma preguinha, Silvia? Faça só mais uma. Faça a preguinha da frente. Ela vai fazer mais uma preguinha e vai ensinar novamente como se faz, ok? Olha aqui, então, a próxima prega, a minha seguinte prega. Eu vou entrar naquele pontinho que a gente marcou. Então, é, mostra que eu me aproximo bem ali pertinho. Aqui, aqui, acho que a estampa é melhor aqui. É isso. E vou sair lá no pontinho, ali, no outro pontinho aqui, ó. Ó, eu atravessei minha agulha. Eu pego aqui, ó, ó, assim. Tá ótimo. Ó. E eu só... Lá no outro pontinho, observe. Só prendida aí. Ó, isso. E, consequentemente, como o nosso molde tá sempre bem certinho, né? Que a gente faz várias vezes e corrige. Aqui em cima, os dois Vzinhos têm que se encontrar. Aqui tem o pontinho ali, ó. E do outro lado, também tem o meu pontinho, ó. Eu vou encontrar um com o outro e também vou botar um alfinete. Mais uma vez, observem a precisão do molde. Observe como você deve fazer com que o seu molde fique perfeito. Então, o primeiro passo é ter um molde perfeito pra poder marcar os pontinhos, onde serão as marcas das pregas, pra marcar os Vzinhos que estão lá no alto do molde, né? Faço o meu risco, ó, pra facilitar, então, ficar mais fácil pra vocês. E... E depois, não precisa de costurar agora. Ela vai costurar. Só costura, 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 porque a gente mostra mais uma preguinha. Isso aí, pras meninas verem como fica especial. Especial. E o nosso vestidinho, para ter um bom acabamento, ele também vai ser duplo. Isso significa que você deverá repetir este processo para o tecido que você escolheu para ser o forro, certo? Então, olha lá as duas preguinhas dianteiras, da parte da frente. Olha ali, ó. Olha por trás, legal! E olha que afrita. E olha o charme disso, gente. Que coisa mais fofa, certo? Então, pode continuar a aula, porque a Geni já falou que eu estou atrás das câmaras que estou aqui, não me aguento. Agora, meninas, eu só vou dar uma dica ali. Na verdade, assim, eu já tenho aqui a minha frente... Adiantada. Adiantada pra vocês, né? Pra facilitar. Eu só vou pegar esse que eu tô ensinando pra vocês e vou dar uma dica, depois eu mostro no meu ali, tá? Quando a gente trabalha com pregas, tá? O bom é sempre, depois que você fez a prega, eu fiz aqui as minhas pregas, eu prendê-las, tá? Porque o que que acontece? Quando a gente vai depois limpar essa peça, né? Botar direito com direito, limpar ela. Eu falo esse termo, mas depois a Mara explica pra vocês o termo mais certo. Essa prega não pode ficar assim, ó. Então, quando eu chegar lá na máquina, eu vou dizer, tá, mas vai pra cá ou vem pra lá? Ela fica dançando. Então, vocês vão ver que no nosso molde aqui, ó, se eu jogar a minha prega pra cá, ó, deixa eu fazer assim, duas vezes que vocês vão entender, ó. Se eu jogar a minha prega pra cá, ó, ela vai ficar bem certinha ali, ó. Vai fazer o mesmo desenho do decote. Se eu jogar a minha prega pra cá, ela vai ficar sobrando aquela ponta ali. Pra tu ver como é bem especial que a gente faz as modelagens bem certinhas pra vocês. E quanto mais certinho vocês reproduzirem também a modelagem, melhor ela vai ficar. Então, sempre cuida aí, só joga a prega pro ladinho certo, tá bom? E faz uma costurinha aqui, faz um... pode ser na máquina, só uns pontinhos à beirinha pra que isso fique mais firme e mais fácil. Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha peça que já tá pronta, ó. Ó, essa aqui até, olha aqui, ó, essa aqui eu fiz uns pontinhos à mão, ó, pra vocês verem que dá pra fazer uns pontinhos à mão. Aqui deixa eu botar o avesso também, ó. Eu só prendi pra que isso me facilite depois, na hora que eu for fazer a minha limpeza de peça, né? Pra mim deixar ela bonitinha. Aqui na frente eu fiz com a costurinha de máquina, ó, bem à beirinha. Então, as meninas conseguem enxergar ali que tem a costurinha. Eu só prendi pra que essa prega não fique dançando, tá bom? Então, deixa eu deixar aqui pro ladinho. Essa aqui, ó, a minha peça, então, tá toda prontinha. Já prendi ali as pregas na posição certa. Já fiz ela. E deixei pronto também pra vocês o meu forro. Olha aqui, também, exatamente igual. Tem as quatro pregas, ó, aqui, ó, as pregas das costas, aqui as duas da frente e a prega da outra costa. Então, ela tá bem, bem, bem certinha. E todas elas também presas aqui, ó. Todas elas eu prendi e deixei bem certinho aqui pra vocês. Então, o que nós vamos fazer agora, tá? As meninas que já nos conhecem, sabem que a gente gosta de um acabamento perfeito, que a gente gosta das nossas bonecas sempre bem bonitas, bem arrumadas. Então, nós vamos pegar o direito do forro com o direito da peça, tá? Vou botar aqui na mesa que é mais fácil pra mim conseguir explicar pra vocês. Direito com direito, tá? Pra quem, de repente, tá aí e ainda não nos conhece, sabe que a gente faz desse jeito, vai botando os alfinetinhos. Você pode botar vários alfinetinhos, assim, vários alfinetinhos pra facilitar, tá? Então, quem quiser também, a gente sempre dá a dica de alinhavar. Quem, de repente, tá se sentindo assim, ai, não sei se eu vou conseguir logo de primeira fazer toda essa costura inteira. Alinhava, alinhava, você vai se sentir mais segura, tá? Eu vou botar alguns alfinetes aqui, só pra vocês enxergarem o que eu tô fazendo aqui. Então, direito com direito, tá? Aqui, ó, vou botar toda a parte de baixo também, eu vou botando os alfinetes. Ai, você vai abrindo, assim, você vai ver que não dê bola pras pregas. Elas vão abrir e todas elas vão encaixar embaixo bem certinho, tá bom? Aqui. Bom, botei meus alfinetes. Nós vamos passar uma costura todo ao redor. Todo, todo, todo. Essa costura vai ser de meio centímetro, tá? Meio centímetro. E lembrando que você deve deixar um espaço, pode ser aqui embaixo, tá? De dois centímetros, até uns três centímetros dá pra deixar. Pra facilitar vocês depois na hora da viada. Então, pode deixar até uns três centímetros que fica bem bom. Você quer falar alguma coisa, Mara? Ai, eu quero falar. Olha, me deu uma chance! Eu não aguento ficar de fora, meu povo, minhas feiticeiras e feiticeiros. O que eu queria falar pra vocês, é que, pra vocês, principalmente pra Silvia, que só tem elogio pra essa aula muito especial. Ai, que legal! Então, observem, gente, que os detalhes é tudo no nosso acabamento, nas nossas etapas, posicionado direito com direito das duas peças. A Silvia vai contornar agora em todo o contorno. porém, nós vamos deixar a aberturinha lá, ali na região central, para desvirar esse conjunto depois, né? E o povo tá aqui gostando, as feiticeiras, os feiticeiros. A Silvia vai, a Silvia vai, vai lá. É verdade, Cláudia fala. Não é fácil só assistir. Eu fico colocando meu pitaco ali no meio. Vamos lá, Silvia. Nós vamos costurar agora em todo o contorno, mantendo uma margem de meio centímetro. Isso aí. Vamos lá, minha querida máquina de costura. Ai, 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 meu Deus do céu. Capricha, Silvia, capricha. Ai, mas a Gertrude não se comportar comigo. Gertrude do céu, Gertrude do céu. Gertrude, eu vou lá pra mim, eu vou dar o nome pra minha também. Ah, e avisando pra vocês que nessa quinta-feira nós vamos continuar com o Natal. Então, vocês vão ver que coisa mais fofa. Com o Maracolto. Com o Maracolto. E Silvia Cioado como Camara Girl. Na nossa aula de... dessa próxima quinta-feira, nós vamos construir de uma maneira bem fácil um lindo anjo para pendurar na sua porta. ou será que elas preferem um Noel, Primavera, Silvia? Ai, a gente podia fazer uma enquete, né? Uma enquete. Quem vai querer um anjo de Natal para pendurar na porta ou quem vai querer o Papai Noel para pendurar na porta? Será a nossa próxima aula de quinta-feira. Gente, mas aqui tem muita gente te elogiando, viu? Ai, que bom! Estão preocupadas com o comportamento de Gertrude. Ai, Gertrude. Ai, eu estou vendo aqui que o Lala entrou. Está vendo, Lala? Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu sou a Camara Girl. E estamos apresentando Silvia Cioato, modelista da Feitiço de Pano e também designer. Né? Opa! Voto aqui a Ana Albuquerque quer que eu faça o Noel Primavera. Uau! Olha, a Cleide quer os dois. Com certeza vamos fazer os dois. Um numa aula e o outro na outra. Perfeito! Noel Primavera. Votação da Cláudia. Também quer o Noel Primavera. Duas pessoas querem o Noel. Opa! Temos a Isabel Lima querendo o anjo. Olha só! A Aida quer saber o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um vestidinho de Natal. Olha lá que bonitinho. Nós estamos fazendo um vestidinho de Natal. Esse vestidinho possui pregas. Ele é formado de quatro pregas. O que faz com que ele tenha um acabamento muito especial. Mais um voto de minha amiga Fátima. Minha professora linda. Ela também quer o anjo. Ai, meu Deus! Está dando empate, Claudina. No Noel Primavera. Está tendo empate. Bom dia, bom dia para todos que chegam agora. Nós adoramos estar com vocês. Hoje a Silvia Cioato tomou o posto. A Inês Menezes quer o Papai Noel primeiro, né? Noel Primavera. Está ganhando o Noel. A Silvia e a Elane também quer o Noel. Para quem está chegando agora, deixa eu dar um bom dia para as meninas, né? Não teve várias que eu não vou dar bom dia. Lá lá com você. Uau, Laércio. Pode entrevistar a Maracouto. Vou adorar ser entrevistada pelo Lá lá. Oba! Oba! É só marcar a data. Elaine Reis votando no Noel também. Uhul! Gente, Noel Primavera. Geni. Geni quer o Noel Primavera. A Marcia quer o anjo na minha contagem aqui e está ganhando o Noel. Anjo, a Margarei. Está dando confusão aqui. Ih, meu Deus! Está dando confusão aqui na contagem. Na contagem. Gostaria do Noel também. A Cida dos Anjos. A Lídia quer o anjo. A Eva quer o Papai Noel. Né? Olha o Laércio. O Laércio quer o anjo. Meu Deus do céu. Nós vamos ter que fazer uma contagem dos comentários. Simplesmente perder os dois. Elaine Reis. Nós vamos fazer os dois. Um num dia e o outro no outro. Sangue! Uhul! Mas elas vão gostar. Mesmo quem está pedindo o anjo primeiro vai amar o Noel Primavera. O Iracema, ela prefere o anjo. A Adri Flores quer o anjo. Uhul! É isso aí! Nosso principal feitiço é a modelagem com perfeito acabamento. Primeiro o Noel, depois o anjo. A Márcia. É, sem dúvida nenhuma. A Rosinete, que é o anjo. Mas a Cleide, a Adriana, querem o Noel. A Edilce, que é o Noel. Bom dia, Veroni! E a Geisa também, que é o anjo, o anjo, o anjo. Gente, nós vamos fazer uma votação no final. Simplesmente perder a conta. Tem um empate teto. A gente tem que pegar esses comentários depois e fazer uma contagem. e bora compartilhar, porque hoje vai ter sorteio! Vai ter sorteio! Vai ter sorteio! Olha ali! E a Mara também quer o Noel. Os dois, a Denise. Gente, olha o que é isso. Olha que fofura o nó. O Beto, você tá voltando pro Beto, que ele quer o anjo. Se ele tiver de seladinha aí, tudo bem. Os dois querem o anjo. Simplesmente perder a conta. Depois que a gente... A Cristina quer o anjo. A Ana Barbosa quer o Papai Noel. Meu Deus do céu! Vamos ter que contar depois. Vai votando aí. Vai votando aí que nós vamos contar depois que terminar o programa, então. Isso aí! Vamos continuar na nossa aula. Para as meninas, eu fiz toda a costura, todinha ao redor, deixei o meu buraquinho aqui embaixo, ó. Vou deixar aqui pra vocês verem onde que tá, ó. Então, vocês podem deixar um buraco um pouquinho maior, que depois a gente vai botar uma renda, então não tem problema nenhum, tá? E eu gosto de fazer, que às vezes eu fico fazendo sinal ali pra Mara. É! Eu gosto de fazer sempre nos cantinhos cortar em bisel, como a Mara fala, né? Olha essa dica, gente! Ó, sempre nos cantinhos aqui embaixo, aqui na parte, né? Não sei se dá pra ver, mas deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. A gente sempre corta aqui assim, ó, na transversal, em bisel, que a Mara fala. Eu gosto, porque depois, quando tu desvirar, tu vai ver a diferença que faz isso aqui. não fica aqueles cantos amontoados, então eu gosto de fazer ele aqui assim, gosto de fazer todo nos cantinhos, tirar. Então, aqui vai fazer uma diferença, tá? Então, gente, isso é um verdadeiro pulo do gato. Quando a gente recorta e a gente tiver quinas, a gente deve fazer um bisel, porque na hora que a gente for desvirar, ele é uma quina, né? Então, na hora que a gente for desvirar, o fato de você fazer esse bisel, vai fazer com que a quina fique mais definida. Bom dia, Magali e Jeremias! A Magali veio visitar a gente hoje, hoje eu virei Camera Girl e Silvia Seuato está apresentando a aula, porque houve muitos pedidos para que ela aparecesse em câmera. Sim, Rosinete, esse vestidinho é free, né? Outra dica bem legal, meninas, toda vez que a gente tem uma curva, como essa cava aqui que vocês estão vendo que é uma curva que quase faz uma gota, é legal a gente fazer uns piquezinhos, bem pequenininhos, não quero uns piques daquele tamanho que chega lá na costura, né? É um pique assim muito pequenininho, porque quando você desvirar, você vai ver que às vezes ele amuntou um pouquinho. Deixa eu ver se a minha tesoura aqui não é... não está muito afiadinha, na verdade... Só para mostrar aqui, mostra aí, Silvia, mostra aí. Vocês vão entender, quando vocês desvirarem, muitas vezes o ferro não dá conta de passar aquela nervura que fica, porque a curva é muito fechada, então a gente faz só uns piquezinhos, isso já ajuda o tecido a ir para o lugar, tá bom? Eu vou começar a desvirar ele. Vou pegar lá pelo meu mirequinho aqui, deixa eu mostrar o... Júnior! Ajuda a Silvia, Júnior! Ah! Achou! Ô Silvia, mostra o Júnior, tem gente que não conhece aqui. Ah, sim, o Júnior é o ajudante, né? É o ajudante. Nossa, nossa, o ajudante, porque hoje você precisou de Júnior também, né? Hoje eu precisei de Júnior, né? É, isso aí. Então agora a Silvia vai desvirar o conjunto, que é o nosso vestidinho. Vocês observaram, vocês observaram que essas pequenas dicas, gente, faz totalmente a diferença. A Isabel Lima tá falando que a sua aula está perfeita e tá mandando os parabéns. Ah, muito obrigada, menina. Bom dia, bom dia pra quem chega agora, Margarete, Eliane, o Júnior é o nosso amigo, né, Josi? Bom, olha só, agora nós vamos desvirar esse conjunto. Então vocês observem, esta é mais uma modelagem pra você brincar com suas bonecas. Lembrando que se você tiver uma boneca grande, basta aumentar essa modelagem. você vai numa copiadora ali, onde faz xerox, se você não tiver em casa, e você amplia essa modelagem e poderá vestir na boneca que você preferir. Certo? Hoje teremos sorteio, bom dia, Elisiane, né, o Júnior é lindo, eu sou apaixonada por Júnior, Elizabeth. Bom, então enquanto ela desvira, agora ela vai caprichar em todas as quinas. E vocês estão vendo, né, que modelagem top, que aula top. Depois de desvirar este conjunto, nós vamos fazer o acabamento com botões e também com cochetes na parte de trás. Então, este será um vestidinho de trocar de roupa. Mas o charme, gente, que é uma dica muito legal que eu queria dar pra vocês, é que uma maneira também de enfeitar a sua árvore de Natal é você fazer várias roupinhas bem bonitinhas com seus tecidos natalinos, decorar e pendurar pela sua árvore. Então, imagina só quantos modelos nós já ensinamos pra vocês aqui em nosso programa. Lembra do chapéu, do colete, da saia, do vestidinho e de outros modelos, das bolsinhas? Que tal trabalhar com estampas de Natal e fazer uma árvore cheia de roupinhas de Natal. Vai ficar muito lindo. Olha só, a Elisabeth falou que vai postar este vestidinho, vai fazer o vestidinho e vai postar depois. Ai, a gente fica bem feliz. Vou mostrar aqui pras meninas que estão terminando aqui. bora trabalhar. A mochila também, né, Elisiana? Vai ficar top. Então, olha aqui, eu desvirei, ó. Eu desvirei, tá? Então, vocês vão ver aqui o direito da nossa pecinha, o avesso, ó. Todo limpinho, todas as costuras por dentro, tá? O que você pode fazer agora, que é bem, é bem legal, né, fica até bem bonito, você pode pespontar todinho ele, né, todo ao redor você pode fazer um pespontinho, bem fininho, assim, bem rente, inclusive o pesponto, ele já vai fechar aqui embaixo, você vai dar uma ajeitadinha aqui, ó, que depois a renda vai, vai cobrir. Então, não sei, eu posso fazer o pesponto pra mostrar pra elas já com o pesponto? Você vai fazer o pesponto em todo o contorno? Sim, pode fazer, você vai fazer o pesponto em toda a roupinha? Ah, é uma opção, né? Isso, é uma opção pra elas, a nossa a gente só fez aquela da foto, vocês vão ver que ela tem o pespontinho atrás, que eu fiz aqui, ó, a gente chama de pesponto, mas é rebater a costura, né? Ah, rebater a costura. Os termos eu ainda aqui então pra vocês, né? E aqui embaixo facilita fazer um pesponto antes de pôr a renda, tá? Porque daí tu consegue puxar bem, deixar bem certinho, tá bom? Já que aí as meninas podem ver o vestido que a gente tá fazendo, vou fazer então um pespontinho pra vocês verem como vai ficar bem especial a nossa peça, fazer aqui atrás e embaixo. Porque esse pesponto sempre vai dar um charme, né? Vai ficar muito bonitinho. Vou fazer aqui atrás e na parte de baixo, pra nós poder botar a renda. Aí depois as meninas tem a opção de fazer todo o redor. Todo o redor. Dá pra botar uma linha diferente? Diferente, né? Legal. Exatamente, Geni, o pesponto vai ser uma costura, não é bem uma costura, nesse caso, Geni, não é bem uma costura à beirinha, é uma costura que vai dar um acabamento, vai unir o tecido, os dois tecidos, vai dar um acabamento mais bonito, né? Isso. Nossa, gostei da ideia, Ana Maria Rainha. Nós vamos fazer um grupo pra postar somente as feitas, as peças feitas por nós. Legal. Gostei da ideia. Daqui a pouco, Elizabeth, ela vai mostrar a peça pronta de novo. acompanha a nossa aula até o final. Ah, mas nós vamos mostrar mais o rostinho da Silvia. Sim. Porque ela tá agora com a máquina. Quer que eu vire aqui? Sim, vamos subir a câmera pra elas te veem melhor. Vocês estão pensando que a Silvia é tímida? Ela não tem nada de tímida, né? Desculpa, aqui eu vou só agentar as meninas, elas conseguem me ver aqui na máquina. Então, vamos lá. Tá aqui conversando com a Gertrudes pra ela trabalhar direitinho, ser minha parceira. É, a Silvia também vai mostrar as nossas revistas que é o grande sucesso da Feitiço de Pano. Lá atrás vocês estão vendo a nossa boneca da revista número 9 que é a nossa bruxinha Lorena. Ela está lá atrás assistindo toda a aula. Depois a Silvia vai fazer propaganda das revistas também, né Silvia? Eu agora tô passando pela parte onde tinha o nosso buraquinho lá que a gente desvirou, então tu ajeita direitinho e passa a costurinha. Então, vocês vão ver que vai ficar tudo bem preso, bem certinho. Maria de Lourdes, o vestido é muito fofo. Você vai ver ele pronto agora. Nós vamos terminar ele todinho. Aqui, eu já vou terminar aqui a costurinha pras meninas verem. Sim, Elza, uma boneca de 25 centímetros ele vai servir a roupinha, né? É muito bom fazer roupinha, né Isabel? Muito bom mesmo. Daqui a pouco a sua revista chega, porque o que a gente faz com os assinantes? Os assinantes não precisam se preocupar que a revista logo, logo chega. Já vi que teve gente que já recebeu porque já veio falar comigo sobre o presente, então tá chegando, tá chegando. bora, 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 bora. Ui, aí estão te chamando de linda, Silvia, que você é muito linda. Muito obrigada, mas a Josi falou aqui que eu também sou muito linda. Ufa! Olha aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu fiz a costurinha, então, ó, fiz um pês-pontinho, né, ou rebati a costura como vocês usam, né, de termo. Todinha aqui, assim, ó. Toda, toda extensão. Inclusive, fechei naquele buraquinho também com esse pês-ponto, tá? Tem a opção de fazer também aqui em cima, tá? Dá pra tu fazer, deixar ele bem bonitinho, passar, ele vai ficar um amor também. Silvia, a Fifi está subindo no meu colo hoje. Ah, hoje a Fifi, ela, eu vi que ela deu a volta aqui na cadeira, acho que ela tava perdida. Onde é que tá a Mara? É. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Então, ó, assim que vai ficar o nosso vestidinho. Essa parte de trás aqui, ó, a gente bota um botão aqui na frente, até vou botar um alfinete pra vocês verem, tá? Vocês podem botar um colchete, se preferirem, tá? Mas o nosso modelinho, a gente só botou o botão como um acessório, um adereço, então a gente deixou aqui um botão só pra bonito mesmo. Mas pra quem quiser botar ali um colchetezinho, sabe que a gente sempre usa os nossos colchetes. Eu vou botar aqui do outro lado mais um um alfinetinho pra vocês pra vocês verem que amor, olha. Olha só, então ali fixando a alcinha, a gente costura um botão pequenininho e para marcar a prega, a gente costura um botão maiorzinho, na gaveta tem os botões. Isso, aqui, ó, porque vai ficar aqui, deixa eu mostrar, deixa eu ver um jeito de mostrar aqui pra vocês que não fique a sombra. Aqui, tá vendo onde é que tá as nossas pregas aqui, ó? Então, vocês vão pegar e botar um botão que nem eu botei no meu aqui, ó. Deixa eu pegar aqui assim, ó. Eu botei um botão que vai fazer com que essa prega fique marcada e dê um charme pra ela. Deixa eu só abrir aqui. Sim, e um detalhe ao costurar esse botão, mostra ali no vestidinho, que ao costurar o botão, você tem que ter atenção para marcar mais ainda as pregas. Isso, lembra que a gente aqui em cima, né, quando a gente fez aquela costurinha a beirinha, a gente prendeu pra prega não ficar dançando na hora da costura. Da mesma forma, aqui, ó, quando você vai fazer, deixa eu só abrir aqui pra ser mais fácil pra mim, você vai ajeitando a prega aqui por dentro, ó, e prende o botão bem certinho pro mesmo lado. Se tu pegar e prender aqui em cima de um jeito e depois jogar pro outro, o teu vestido vai ficar repuxando, então, tem que cuidar bem isso. O lado que tu prender aqui, tem que ser o mesmo lado que tu vai jogar o corpo da prega, né, o restinho da prega pro mesmo lado e prender o botão ali, senão ela vai ficar repuxando, tá? Bota uma renda bem linda embaixo, você quer que eu bote no meu aqui uma renda bem bonita? Bota, costura a renda, vamos costurar a renda. Então, vamos costurar uma renda aqui bem bonita aqui embaixo. Toda a bainha. Toda a bainha, eu escolhi uma renda aqui mais comprida, olha a minha renda aqui, bem bonita, né? Como a gente gosta de acabamento, né, aquele iniciozinho, tu pode dar aqui, eu gosto às vezes de começar, dou uma dobrinha e começo, então começo bem na pontinha. Nossa, Silvia, se as meninas compartilharem mais, nós vamos chegar a 200 feiticeiros e feiticeiros, aí nós vamos fazer dois sorteios. Eu acho que essas meninas estavam muito curiosas pra me conhecer. Josi, ah, tava, Josi, esse vestidinho vai servir nas bonecas que foram apresentadas aqui no programa Feitiços com Maracolto. ó, faz aquela dobrinha, põe embaixo da máquina. A Eliane Santos tá falando que nós somos muito simpáticas e lindas, ainda bem que ela me incluiu. Muito obrigada pelo Lindas, a gente adora. Pelos Lindas, a gente adora, mas o que que a gente, mas o que que a gente, Kátia Dias, as pessoas, nós estamos com a imagem boa, Ai, meu Deus do céu. Será que deu... Estou vendo fazer... Ai, ai, ai. Será que deu algum... Deu algum boot? Como é que tá a imagem aí, menina? A imagem tá boa. Vocês tão vendo direitinho, minha gente? Tô prendendo toda a renda. Tá prendendo... Agora tá costurando a renda lá na bainha. Olha só. E depois que a gente fizer toda essa costura ali, praticamente nosso vestidinho está pronto. Então, observem. É uma peça que tem que ter muita atenção na modelagem, mas que a gente consegue fazer ele com uma relativa produtividade, né? Isso aí. A Elizabeth Maciel, que já compartilhou, porque eu estou vendo aqui, vai fazer parte do nosso sorteio, porque só participa do sorteio a pessoa que compartilha. É, compartilha. Ou é isso mesmo. Isso mesmo. E tem que ser modo público, meninas. E tem que compartilhar em modo público. Porque depois, quando eu faço o sorteio ali, eu vou ver se a ganhadora compartilhou mesmo. Olha só. A Aida Dourada, ela falou que hoje ela quer ganhar. Ah. Eu nem peguei meu celular pra compartilhar, eu vou ter chance. Sim, você não vai ter chance. Você não vai ter chance. Bom dia, Josimara, de Caraguatatuba. Ó, eu tô terminando aqui. A Cláudia Salim falou que nós somos lindas e competentes. Queremos ver muitas peças bonitas. Sim, Kelly. Esse vestido, ele vai ficar, depois nós vamos mostrar pra vocês. Nós vamos colocar os cochetes de pressão na parte de cima e ele vai ficar abertinho na parte de trás. Mas se você quiser, você pode fechar desde que tenha abertura pra vestir em sua boneca. ou se você só vai pendurar na árvore, você pode fechar assim. Olha aqui. Ó, gente, deixa eu ver de pertinho. Olha o charme do nosso vestidinho. Olha. Que bonito. Que lindo. Que bonito. Então, lembrando, aqui onde eu tenho o alfinete, você pode colocar um colchete, se quiser, né, e um botãozinho pra enfeite. Ou que nem a gente fez no nosso aqui, que a gente fez um botão já preso. Bem certinho aqui, né, bem presinho daí. E atrás, né, como todas as roupinhas, né, da Feitiços de Pano, vocês podem ver que ela tá, ó, tudo limpinho, ó, não tem costura nenhuma aparecendo, você vai botar os colchetes. É. Aqui. E também, se quiser, pode botar os botõezinhos pra deixar ele mais bonito. Ô, Silvia, e você vai sortear esse vestidinho que você fez? A gente podia sortear, né? A gente podia sortear esse vestidinho. Ah, eu também acho. E a gente, no sorteio, a gente pode colocar um cabidinho, porque já ia pronto pra pessoa. O que que você acha? Eu acho legal. Vamos fazer o seguinte, então. Então, nós vamos ter, nós vamos sortear esse vestidinho que vai ser o presentinho de hoje. Porém, lembrando, que quando a gente manda objetos, é o cliente que vai pagar o envio, né? Isso, as nossas regrinhas, né? As regrinhas. ganha o vestidinho no sorteio, mas o ganhador paga o envio de sua pecinha. Isso aí! Então, a gente vai, olha, hoje vai sortear esse vestido aqui. Olha, e nós temos um abraço de San Art, de São João del Rey. Adoro São João del Rey. Ai, eu vou mostrar aqui pra vocês, meninas. Olha que bacana. A Mara, ontem, fez esse bordadinho. Gente, olha, presta atenção. Presta atenção no vestidinho que eu bordei ontem. É o seguinte, hoje nós já demos dicas especiais. E agora, eu quero falar pra vocês um pouquinho do pês-ponto preto feito à mão. Você pega uma linha preta, né? Ali, eu fiz com uma linha normal, dupla, ou uma linha de pês-ponto, e você borda, você borda de preto. Lembrando, que o pês-ponto preto, gente, nas peças, enriquece muito o nosso trabalho. Então, observem que como eu realizei um pês-ponto preto ali, ó, ganhou uma luminosidade no nosso vestido. Isso foi um it. Então, prestem atenção. Passem a fazer pês-ponto preto. Pês-ponto com linha preta. Independente da cor do vestido. Dá um charme. Porque acentua a presença da nossa renda. E fica muito bonitinho. Sim, Lúvia Fernandes. Aqui na descrição do nosso programa, você já tem o link para baixar o seu projeto. É um lindo presente que nós estamos dando para vocês hoje. Isso. Clica ali no link na descrição do vídeo. Tá? Baixa o projeto. Faz. Marca petiços de panda. A gente adora ver o que vocês estão fazendo também. Como eu sempre digo ali por trás das câmeras, molde na gaveta. Não se cria nada. E a Rosalva Reis, que eu já vi lá em cima, que chegou um pouco atrasadinha na aula, está falando que nossa dupla é show. Competência pura. Obrigada, Alcione. Graça olivideira. A Elaine Reis quer ganhar para enfeitar o ateliê dela, que é maravilhoso. Bom dia, Márcio Anília. Olha, vem abraço do interior de São Paulo, lá de Jaú. Uau! Hoje é uma paquita, menina. Ela está adorando ver o peixe. O peixe enriquece mesmo. Nossa, eu estou cheia de recados. Não consigo acompanhar. Não consigo acompanhar. Viu como é difícil ser câmera woman também? É, está câmera girl. É. Né? Nossa, que beleza. A Luciana também. Obrigada pela presença de vocês, né? Olha que lindo. Top, 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 top. Todo mundo gostando. Quero ver vestidos feitos e vestidos em suas bonecas. Lembra que a Mara falou que você pode usar, você pode aumentar um pouquinho se você quiser ou botar uma renda maior. E tem uma, a Kátia Carvalho perguntando se vestido é cortado em evazê. Na verdade, você vai pegar o tecido, né? E vai dobrar o tecido. Então, ele não é cortado em evazê. É cortado de modo normal. Não, de modo normal. O que faz esse, o que faz? Esse caimento aqui vai ser as pregas. As pregas que a gente fez, as duas pregas que a gente fez na frente e as duas pregas que a gente fez atrás. É isso aqui que vai fazer o caimento. Não é o corte do tecido. O corte do tecido, eu cortei ele no fio reto. Aqui, essa parte aqui, que é a dobra, você vai dobrar o teu tecido e vai posicionar essa parte aqui na dobra do tecido. Então, você não foi feito em corte evazê, não. ele foi feito com pregas pra que dê esse movimento de evazê. Isso que é legal das pregas. Isso que a gente quer começar a desenvolver, ensinar pra vocês. Quanto legal que dá pra fazer e quantas coisas infinitas que dá pra fazer com pregas. Edna, a Silvia, ela é formada em moda e estilo. Ela é a modelista da feitiço de pano. Atualmente, de dois anos pra cá, nós trabalhamos juntos na feitiço de pano, né? Então, a gente trabalha junto para que a gente tenha essa produção grande, a editoração de livros e revistas para que fique tudo perfeito pra vocês, né? Pra trazer modelagens diferenciadas. Modelagens diferenciadas, por exemplo, aquela modelagem da mochila que você fez o maior sucesso aqui, aquela modelagem da mochilinha foi desenhada totalmente por ela, né? Então, esse vestidinho aqui também é um desenho exclusivo da Silvia Seuato. Então, a feitiço de pano atualmente ela é um grande conjunto, né? A Maracouto gosta de gritar e aparecer, mas de mãos dadas comigo quem caminha é ela, né? Que me ajuda demais. Lembrando que o nosso livro de grande sucesso é... É... Como é que... Ai, Jani, não consigo comentar, eu não consigo receber todo mundo aqui, já perdi o que eu tava falando. Realmente, é muito comentário e ativo de fazer. É muita gente, é muita gente. Mas, o mais importante é o seguinte, que quando você acredita nos seus sonhos, a gente vai em frente, né? E muitas vezes pra gente levantar a voo, a gente precisa de ter asas pra ajudar a gente a voar. E hoje, eu dedico todo o meu carinho, todo o meu amor pra Silvia Seuato, né? Que ela, como se fosse as minhas asas que me ajudam a voar. Porque realmente, sozinha, eu não daria conta. Tamanho, a tamanha, a importância, né? De no mercado de hoje, nós temos que ser muito, muito criativas para que a gente se mantenha no mercado. E pra vocês que não conhecem, pra vocês que não conhecem o nosso trabalho, todo esse trabalho é feito em parceria também, né? E pra vocês que não conhecem as nossas revistas, vocês vão ficar encantados, porque em cada revista nós apresentamos uma modelagem nova. Pois é. As revistas estão ali, ó. O nosso maior sucesso com essas revistas, né? São realmente as modelagens. Cada revista você aprende uma técnica nova de modelar. E aqui, no nosso programa, e aqui nos nossos programas você apresenta, você tem essas dicas. Então, aproxima o vestidinho, o vestidinho que você fez, Silvia, né? Olha só. E aqui, ó. Aqui que a gente fez, ó. Edilce, Edilce, Edilce Duarte, sozinhas, sozinhas. Olha que linda. Nós caminhamos, mas se a gente puder caminhar de mão dada com outra pessoa, isso é tudo. Vou mostrar pra vocês. A parte das costas. A Geri tinha perguntado se o vestidinho dá pra usar dos dois lados, né? Na verdade, é... Eu tava justamente pensando nisso, assim, o que daria pra gente... O que daria pra fazer? É uma ideia bem legal. O mesmo botão que tu botar aqui, tu prega um outro exatamente na mesma posição do outro lado, tá? E aqui, nessa parte, a mesma coisa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Porque é o mesmo efeito de pregas, tá? A única coisa que, assim, pra ficar bonito, você teria que pregar, ó, teria que botar o botão aqui também. Então, teria que pegar um botão, como é que a gente diz, paralelo ao outro. E aqui também, fazer um detalhezinho. A renda, a renda daria pra tu botar uma renda por fora e uma por dentro, né? Daria pra ser. Ou não botar renda nenhuma, que daí tu pode usar tanto de um lado quanto do outro, deixar só o pês pontinho embaixo. Quem tem essas máquinas, assim, modernas, que nem a Gertrudes, pode fazer uma, um pês ponto, né? Rebater a costura com aqueles pontos, assim, zigue-zague, ondulado, bordado. Então, daí tu não bota a renda, dá pra usar dos dois lados. E atrás, o colchete vai funcionar da mesma forma, ó. A única coisa que, ó, vai funcionar do mesmo jeito. Então, não tem problema. A única coisa, só que nem eu disse, teria que botar os botões em paralelo, tanto do lado direito quanto do nosso avesso, no caso, o Gnek, tu escolhe como direito. E aqui embaixo, talvez, ou botar, né, uma renda fora, uma renda dentro, ou não colocar a renda e pês pontar com um ponto bem bonito. Foi uma ideia que me ocorreu agora. E a Rosane Chances falou que você pode colocar a renda embutida. Dá um pouquinho de trabalho, mas pode ser também. Dá pra fazer. Eu fiz por cima, na verdade, pra facilitar aquele fechamento daquele buraquinho. Tu pode ver que tu não vai ver buraco nenhum aqui. Todo ele tá fechadinho. Então, você pode usar, ó, posso usar no tom mais clarinho, né, ou posso usar do outro lado. Ele é tudo... Né? Use a sua criatividade. Pois é, Silvia, você só tá recebendo elogios. Quero ver coisas bem bonitas, também. E eu confesso que eu estando de Camara Girl, eu adorei, porque eu posso ver todo mundo que tá entrando aqui. Ai, Jesus. Todo mundo que tá assistindo. Eu tiro os comentários dela, e também eu posso ler todos os comentários. Hoje ela tá nas nuvens. E pra você que gostou de assistir o programa de Silvia e o Seu Rato, nós vamos firmar nas pregas. Então, nós vamos... Eu tive uma ideia aqui, Silvia, pra gente fazer um outro tipo de prega para a próxima vez que você entrar no ar. Vai ficar top. Nossa, a Silvia... Mas que as meninas vão querer aula comigo? Eu não sei. Vai querer, sim. Vai querer, porque eu gosto de ser Camara Girl também. Ah, elas vão querer. Vão com certeza. Tu gostou do nosso lado também? Depois de tantos elogios assim, Silvia, é a sua vez a Edna Soares perguntando pra qual tamanho é essa roupinha. Edna, nos nossos programas Feitiços com Maracolto que você encontra todos os programas gravados, nós apresentamos algumas bonecas ali e todas aquelas bonecas essa roupinha serve, ok? Pra quem é nova aqui no canal, né? Eu vi que a Mara até comentou do YouTube. Entra no nosso canal do YouTube, tá? Que é Feitiços de Pano. Todos os vídeos das nossas aulas eles estão no YouTube e também na descrição aqueles vídeos que tem modelagem free, tem a descrição, na descrição tem ali, tu vai, tem o videozinho, né? Eu vi que várias pessoas me pedem no ato então eu vou dar uma explicação. Tem o vídeo, logo abaixo do vídeo do ladinho tem escrito assim mais. Tu clica ali e ele vai descer. Aí vai ter a descrição ali, vai dizer o que a gente tá fazendo e se tem um molde gratuito vai ter o link pra tu baixar esse molde. lembrando que o nosso programa algumas pessoas perguntaram aqui lembrando que o nosso programa ele acontece todas as terças e quintas às dez e trinta da manhã e às vezes a gente inventa de aparecer em um horário extra lembrando também que estamos com a nossa programação de Natal então para essa quinta-feira às dez e trinta no dia dezessete nós esperamos todos todas vocês feiticeiras e feiticeiros aqui em nossa aula por exemplo a Marisa falou que adorou a aula com a Silvia se nós queremos queremos a Silvia queremos a Silvia enquanto isso eu grito feliz adorei ser câmera gal adorei ser câmera gal Silvia mostra a revista aí Silvia vou mostrar a revista eu estou aqui e tem uma pessoa aqui que eu esqueci o nome perdi nos comentários que ela gostaria de adquirir as nossas revistas então explica aí como que faz isso aí isso aí eu vou explicar sim para quem gostou de ver o meu rostinho não só a minha voz mas também eu dou várias explicações lá no WhatsApp então quem quiser falar diretamente comigo pelo WhatsApp é sempre eu que respondo as mensagens para vocês esta Silvia de tanto me assistir ela aprendeu direitinho a apresentar aprendi então as nossas revistas para quem não conhece as revistas da Feitiços de Pano tem que conhecer o que tem na nossa revista eu acho que vou folhar a última que a última ficou tão especial eu até acho que vou deixar ela aqui do meu lado Maria do Livramento ela vai combinar aqui comigo os nossos moldes são free e você encontra na descrição deste vídeo olha deixei a Lorena aqui que é a edição número 9 da Feitiços de Pano então a revista da Feitiços de Pano ela tem toda a modelagem para você fazer a boneca que se encontra então na capa vou folhar para vocês aqui todos os moldes são em tamanho original você não precisa mudar nada vai ficar do tamanho da nossa boneca todos os moldes das roupinhas o passo a passo fotografado o passo a passo escrito isso para vocês poderem fazer tal e qual a nossa boneca perfeita temos a assinatura 2020 quem quiser maiores informações sobre valores eu passo tudo pelo nosso WhatsApp que tem na descrição desse vídeo a gente ainda tem as nossas revistas de 2019 que estão em uma promoção bem legal já com frete em curso então para quem é do norte do nordeste que de repente ai meu frete é caro não sei se eu compro fala comigo no WhatsApp fala comigo não deixa de falar comigo que eu respondo todas vocês mando foto de cada uma das revistas eu vou passar uma por uma aqui bem rapidinho a Lorena que é a nossa revista número 9 a Lívia que é a nossa revista número 8 a Pérola que é a nossa revista número 7 a Estela que é a nossa revista número 6 vou falar uma coisa especial da Estela para quem não entrou ainda no nosso grupo do Facebook é Fada Estela curso completo pede para entrar o grupo é público todo mundo pode entrar pode assistir a gente está postando a cada pouquinho a gente está postando os vídeos do passo a passo para fazer junto conosco lembrando que olha quem gostou da aula de hoje de pregas é essa boneca que tem um jogo de pregas muito 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 especial então assiste entra lá no grupo e vai assistindo que a gente vai chegar também no passo a passo para fazer essa saia belíssima vocês vão adorar o nosso menino Teodoro que por enquanto ainda é o bendito fruto entre as revistas que ele é o único menino da feitiço de pano então Teodoro a nossa boneca Morgana que é a preferida da Mara então para quem quiser confeccionar a Morgana a Flora aqui a boneca Flora a nossa boneca Dora que no momento ela só tem em digital assim como todas as outras revistas mas a nossa boneca Dora ela já esgotou em física agora ela só tem em digital para quem quiser também informações sobre o digital alguma coisa pode me chamar ali no Whatsapp e a nossa boneca Mirella que foi a primeira revista da feitiço de pano que deu o primeiro passo para a gente começar a fazer todo esse material para vocês então para quem não conhece quer conhecer me chama no Whatsapp no Whatsapp eu respondo todas todas as questões valores como é que faz como é que não faz quem quer fazer assinaturas assinantes sabem que recebem um mimo em cada revista o mimo dessa edição da edição da Lorena é muito especial já tem gente recebendo então a gente fica bem feliz quem quiser mandar mais pedir informações pelo Whatsapp pode pedir eu vou estar lá sempre respondendo você espalhe, Mara não, agora eu quero aparecer um pouquinho sim, vem aqui eu vou voltar com a cadeirinha vai eu e a Fifi será que eu posso ai Jesus tu e a Fifi deixa eu pôr a Fifi no chão deixa eu botar a Lorena aqui eu quero mostrar a minha calça de pregas vem aqui vem aqui mostrar vou mostrar a minha calça de pregas vem, vem fazer uma propaganda vem fazer uma propaganda vem pro ladinho vem pro ladinho nosso programa tá um pouco maior hoje nosso programa tá tamo, tamo bem tamo bem deixa eu sentar aqui peraí deixa eu mostrar um pouco em pé aqui mostra, mostra tua calça acho que não sei se vai dar ali ó ai que charme muito metida observem aqui meninas que a minha prega foi feita ó foi feita aqui por fora e dá esse caimento é uma calça larga né é muito das minhas roupas de boneca essa aqui é uma calça de inverno que é uma roupinha de boneca a minha a minha designer também dos meus vestidos de boneca é Silvia Silato voltei aqui para porque eu tenho que finalizar este programa porque eu tenho cadê ai você não enxerga ali você ficou com as eu não apaguei você ficou lendo ali né Silvia olha que eu não li eu não tirei eu não tirei os comentários da Silvia pode eu preparar o sorteio agora coloca o computador aqui ó deixa eu afastar para cá a gente quer mostrar aqui ó é quanto ficaram todas as revistas a Luciana está perguntando tudo isso faz o contato pelo whatsapp que a Silvia explica isso ó o nosso bem direitinho 54996523982 vem cá Fifi tá na descrição tá meninas do vídeo mas para quem não pegou então é 54996523982 então quem quiser saber todas as informações eu respondo vocês mando foto para vocês verem a capa para ver a boneca que a gente faz nas revistas tá eu vi que alguém perguntou ali qual que é o grupo o grupo da Estela no facebook é Fada Estela Estela com S tá curso completo pode pedir para entrar a gente aos poucos está postando os vídeos para vocês poderem fazer a boneca passo a passo conosco isso aí gente aqui ó adora adora Alcione foi a nossa revista que ela esgotou fisicamente né no momento não temos mais mas todas as nossas revistas se encontram em ebook em alta resolução então a gente teve uma cliente que ela comprou o ebook ela foi no local numa copiadora e ela reproduziu a revista né para ela ter essa na coleção e a nossa revista número 3 já está quase esgotando só parabéns aqui a Roselena a Silva está preparando o sorteio lembrando que você tem que compartilhar em modo público porque ela vai ali se a pessoa não tiver compartilhado ela não vai ganhar ela não vai receber né gente mas ficou muito lindo esse vestidinho de hoje com essas pregas meu Deus a Beliça está mandando beijinho para a Silvia e para a Maracoto a Beliça vai assistir hoje então isso aí sintonia total Roselena aqui é bom demais a Fifi quis entrar aqui olha lá a Fifi essa cachorra está de roupa por causa do frio que está fazendo aqui a Elaine quando eu for visitar o ateliê da Elaine Reis eu vou levar a Fifi já que pode leva eu também a Silvia já vai a Silvia vai também ok Silvia larga aí o nosso número a Vilma Isidora o nosso número do WhatsApp ele está postado aqui na descrição desse vídeo acho que tu quer comentar ali comenta o número para elas e fixa daí fica mais fácil essa parte eu não sei eu não sei fixar mas está na descrição do vídeo fica gravado fica mais fácil bora 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 eu só tenho ela vai olhar ali que está ali fazendo sorteio no computador eu coloquei aqui e já fixei o cachorro cheiroso tomou banho tomou banho sim Vanil o nosso molde é gratuito ele está presente aqui no link para você clicar te pegar em PDF na descrição do vídeo isso clica no link que tem na descrição desse vídeo e tu vai conseguir salvar ele só está em PDF no tamanho original que a gente trabalhou aqui tá bom o povo está te vendo olha o povo está te vendo Fifi tu está famosa vamos ver aqui calma aí que a minha internet aqui é devagar mas já estamos indo bora 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 a revista número 3 está acabando também elas vão ficar com duas revistas sem estoque isso todas assim elas vão acabando em sequência primeiro acaba 2 primeiro acaba 3 depois vai acabar 4 deixa eu falar as meninas que querem um ebook eu vi que alguém perguntou alguma coisa do ebook como faço para a Alcione que perguntou isso Alcione para quem achar mais fácil pode mandar uma mensagem para mim no whatsapp que eu mando o link direto porque quem faz a venda para nós quem tem esse material detém esse material em alta resolução é a Hotmart então quem achar mais fácil manda uma mensagem para mim que eu passo o link se não na página principal do nosso site que é www.feeticosdepano.com.br tu rola a página até lá embaixo vai ter uma parte onde tem assim livros e revistas digitais tá e aí embaixo de cada capa assim de revista vai ter um botão escrito compre aqui quando você clicar vai direto para a página de venda daí a Isabel Lima pensou que a Fifi era um gato ela é uma cachorra gata né porque ela só anda na moda ok estamos fazendo ali o sorteio sim eu estou verificando já quinta-feira nós estamos de volta nós vamos fazer uma contagem aqui para ver quem ganhou se foi o anjo ou o papai noel certo vamos ver aqui vamos ver se a pessoa que ganhou olha lá Fifi a Eloine quer te ver melhor e dá-lhe coraçãozinho para a Silvia e para a Fifi olha Fifi está usando modelito de Fifi ela está usando um modelito de inverno né enquanto a Silvia faz o sorteio aqui ó a gente vem aqui ó coloca o capuz em Fifi olha Fifi olha para a tela mostrando o seu capuz de moletom aliás o moletom que a gente fez aliás o moletom que a gente fez para a Theodora fez sucesso também olha lá Fifi cumprimenta as feiticeiras e feiticeiros né cumprimenta né mostra que você está feliz vamos tirar o capuz cheirosa tomou banho está cheirosa é muito fofa mesmo olha sorteio realizado sorteio realizado ela está a internat é meio lenta mas ó vou verificar se a pessoa contra o seu essa parte eu não sei fazer não gente como o camera girl ok nós vamos terminar vamos ver aqui valendo esse vestidinho com o cabidinho que foi costurado em aula muito lindo lembrando da regra muito lindo a gente o frete daí por conta da cliente o frete é por conta da cliente e caso aconteça da cliente não quiser o vestidinho né nós colocamos no local a gente faz a troca pela revista número 1 da feitiços de pano ó não vale trocar a revista né isso aí sem presente a pessoa não fica sem presente a pessoa não fica se você não quiser pagar o frete para receber o seu vestidinho olha aqui então a ganha olha que lindo o comentário adorei o comentário deixa eu ver deixa eu ver aqui olha ficou olha essa pessoa eu acho que ela está presente aqui será que ela está na aula é porque para ganhar o sorteio tem que estar presente né gente olha eu amei o comentário vou ler para vocês meninas ficou adorável parabéns Silvia e Mara olha adorei quem ganhou foi a Cláudia Rodrigues olha só vai ficar meio é meio difícil virado ela está ao contrário também mas dá para ler isso ela está comprovando que foi a Cláudia Rodrigues Cláudia Rodrigues estamos esperando você aparecer né vamos ver então lembrando que o ganhador entra em contato comigo pelo WhatsApp né o sorteio de hoje foi o vestidinho então se a pessoa quiser daí nós vamos concluir o vestidinho né aqui ó aqui o vestidinho nós vamos concluir o vestidinho que a Silvia costurou viu um uhul aqui a Cláudia Rodrigues uhul a Cláudia Rodrigues apareceu entre em contato pelo nosso WhatsApp que a gente conversa e vê o que você prefere vê o que você prefere você pode pagar e receber o seu vestidinho ou você pode também receber em sua casa sem custo a nossa revista a nossa primeira revista que é a número um ok isso aí e quinta-feira tem mais né isso aí meninas obrigada pela presença que vieram aqui me assistir hoje Silvia obrigada menina então é hora da gente se despedir deste povo lindo quero ver estes lindos vamos fazer a contagem e nós já vamos produzir a nossa peça de quinta-feira às dez e trinta porque nós estamos no momento trabalhando e apresentando pra vocês pecinhas de Natal então nós vamos nos despedir agora Fifi Fifi eu quero colocar ela no chão ela não vai senta aqui fica quieta obrigada pelo carinho de vocês vocês fazem parte de nossas terças de nossas quintas aliás de todos os dias de todos os dias a gente tem que ficar preparando pensando o que a gente vai fazer escaneando a modelagem tudo isso pra fazer com que você seja mais feliz afinal de contas o feitiço é ser feliz e como é que a gente faz a nossa despedida beijos e feitiços e até quinta-feira que vocês a gente vai igual a gente vai me 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 me